Dois gatos de Nova Iorque se tornaram os primeiros animais de estimação diagnosticados com o novo coronavírus nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo Departamento de Agricultura e pelo Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças. Os gatos vivem em casas diferentes, no estado de Nova Iorque, epicentro da pandemia de covid-19 no país. Segundo um comunicado das autoridades, os dois animais tiveram doenças respiratórias leves e espera-se que se recuperem completamente. O proprietário de um dos gatos contraiu o coronavírus antes de o felino começar a ter os sintomas, explicaram as autoridades. O outro gato vive em uma casa onde ninguém tinha sido diagnosticado com o novo coronavírus. De acordo com as autoridades, o vírus pode ter sido transmitido a esse gato por um membro do lar sem sintomas ou levemente doente, ou através do contato com uma pessoa infectada fora de casa. Embora as autoridades sanitárias ainda estudem o impacto da covid-19 em animais, não há provas de que os pets desempenhem um papel no contágio do vírus nos Estados Unidos. O Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças recomenda que os gatos fiquem dentro de casa quando possível para evitar sua interação com outros animais e humanos. Também pede que os cães devem ser levados para passear, mas sempre com coleira quando estiverem em ambientes externos, e evitar áreas com aglomeração de pessoas. Aconselho ainda que as pessoas que contraíram o covid-19 se mantenham separadas de seus animais de estimação durante a quarentena.